Música Comissão especial aprova proposta que muda a legislação brasileira sobre o uso de agrotóxicos. Deputados e senadores analisam medidas provisórias para atender reivindicações dos caminhoneiros. E esta edição destaca também. Música CCJ aprova proposta que institui a política nacional de leitura e escrita para estimular o brasileiro a ler mais. Deputados aprovam projeto que aumenta a pena para quem parcelar ilegalmente terras urbanas da União. Música Boa noite em Brasília, 11 horas e 6 minutos. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário da Câmara aprovou hoje uma proposta que permite a reinserção de micro e pequenas empresas no Simples Nacional. Quem tem os detalhes é a repórter Dine Moraes que acompanhou a sessão no plenário Ulisses Guimarães. Olá Dine, boa noite. O que essas micro e pequenas empresas agora precisam fazer para retornar a esse sistema tributário? Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo na TV Câmara. Olha, Jaciene, a primeira coisa que essas micro e pequenas empresas precisam fazer é regularizar a situação tributária delas junto à União. Lembrando que elas foram excluídas do Simples no começo do ano justamente por estarem com dívidas tributárias. Então, elas precisam aderir ao refis das micro e pequenas empresas, que foi um programa de regularização tributária criado este ano, voltado exclusivamente para essas empresas e depois que elas assinarem essa negociação, essa renegociação das dívidas junto à União, elas podem aí, elas vão ter 30 dias para pedir para que sejam reinseridas no Simples, esse regime simplificado de tributação que reúne oito tributos federais em uma só cobrança. Jaciene, eu estou aqui com o autor da proposta, o deputado Jorginho Melo, ele que inclusive negociou, fez toda a articulação para aprovação, essa aqui foi uma aprovação praticamente unânime, né, deputado? Foram 270 votos a favor e apenas um contra. E eu gostaria que o senhor falasse para a gente quantas empresas serão beneficiadas, que podem vir a ser beneficiadas, lembrando que esse projeto vai agora para o Senado. E o único voto que teve do deputado Cajado foi um equívoco, não tenho dúvida, que foi o Nani, até porque ele sempre foi nosso parceiro em ajudar a aprovar todos os assuntos da micro e pequena empresa. Então foi uma vitória da casa, né, do parlamento, uma luta, uma luta para trazer de volta mais ou menos 470 mil micro e pequeno empresário, que por aquele veto aposto pelo governo em janeiro, eles saíram, foram excluídos pela receita. Aí começou o calvário, aí começou a nossa luta, para que eles pudessem retornar ao simples. Porque eles não foram para outro regime, eles foram para o esquecimento, eles foram para a informalidade. Se a coisa já estava ruim com o simples, eles já não superaram as dificuldades, muito pior fora do regime. Que muita gente confunde o simples como um regime que dá benefício. Não dá benefício coisa nenhuma. Está no artigo 179 da Constituição Brasileira, que é um regime tributário, tem que ser respeitado como tal. E muitas vezes falta sensibilidade, por parte da receita, enfim, que não reconhece. Eu não sei quando vão reconhecer, um dia eles vão reconhecer ainda. Então, aí começou a nossa luta, com o apoio de todas as lideranças partidárias, do presidente da Casa, Rodrigo Maia, o Manato, que foi um parceiraço nosso, enfim, o Carlos Melles. Fizemos uma comissão especial para chegar no plenário, como chegamos nessa noite. Tudo já azeitado. Só para lembrar, gente, esse veto que o deputado Jorginho Mello falou há pouco, na verdade foi um veto feito ao Refis e que previa também as micro e pequenas empresas. E depois esse veto voltou a ser analisado aqui no Congresso Nacional e ele foi derrubado. Só que entre a derrubada do veto e o veto em si, algumas empresas foram excluídas, né, deputado? E aí agora elas vão poder pedir, esse prazo de até 9 de julho, que vários deputados falaram no plenário, é o prazo para que as micro e pequenas empresas façam adesão ao programa de refinanciamento de dívidas. Esse prazo não está muito apertado, não, deputado? Claro que está, mas foi o que a gente conseguiu fazer. Fazer, eu estou lutando há muito tempo. A nossa frente parlamentar que defende o micro e pequeno empresário já está lutando há muito tempo. Mas só foi possível, começamos a semana passada, faltou voto, tivemos que suspender. De uma forma inteligente para não matar o projeto. É até dia 9. Eu já pedi ao secretário da mesa, ao presidente Rodrigo Maia, que faça todo um encaminhamento amanhã na CCJ, que precisa fazer a formalidade, para a gente levar para o Senado. Eu vou levar pessoalmente, falar com o presidente Eunício, para que ele vote amanhã, se for possível, e que dê tempo para o micro e de ser sancionado e o micro possa realmente regularizar, voltar para a legalidade, voltar a dar renda para o governo. Porque é muito pelo contrário. Não dá renúncia fiscal nenhuma. Vai permitir que ele pague, o governo vai ter arrecadação com isso. Está certo, deputado. Muito obrigada. Então, agora, está aí muito boa sorte também nessa correria agora, para poder pressionar os senadores a votar logo o projeto. Lembrando que o próprio deputado Jorginho Mello, que faz parte dessa frente, é presidente da frente, coordenador da frente em defesa das micro e pequenas empresas, que mais a metade dos empregos do Brasil são gerados por micro e pequenas empresas. Por isso, então, que há essa quase unanimidade aqui no plenário, Jaciene, a respeito dessa proposta, que agora vai para a análise do Senado, como disse bem agora há pouco o deputado aqui. A gente veio ouvir um pouquinho do debate também, Dini, que aconteceu no plenário, durante a discussão desse projeto. Isso mesmo, bem lembrado. Como eu disse, foi praticamente uma unanimidade e vários deputados ressaltaram pontos de importância dessa proposta. Vamos ouvir. A questão tributária dessas pequenas e microempresas estaria plenamente resolvida. A Câmara dos Deputados votou essa matéria. No entanto, Temer vetou o que nós votamos aqui. Entre o primeiro voto que demos e a derrubada do veto, muitas empresas pequenas ficaram prejudicadas. Obviamente que foi um equívoco que aconteceu e, em função disso, o refis que foi aprovado recentemente, muitos empresários, pequenos empresários, não puderam aderir ao refis. Então, essa aprovação desse projeto, na noite de hoje, em seguida irá ao Senado, certamente sancionado pelo presidente Temer, vai possibilitar esses pequenos empresários, esses grandes empreendedores, que são os que mais empregam no nosso país, ter a oportunidade de fazer a sua renegociação, tendo em vista a crise econômica que passa no nosso país e que vai lá impactar fortemente nessas pequenas empresas. Só uma última informação, Jaciane. Amanhã tem convocação de sessão do plenário do Congresso Nacional, que é quando os deputados e senadores se reúnem aqui no plenário da Câmara para decidir especialmente sobre vetos presidenciais e matérias orçamentárias, ou seja, mudanças no orçamento geral da União. Também tem sessão chamada para o plenário aqui da Câmara, só dos deputados, com diversas propostas, entre elas o fim da votação daquela questão da sessão onerosa do pré-sal, ou seja, aquela autorização para que a Petrobras negocie direitos de exploração do petróleo, que hoje são exclusivas dela. Tá certo, Dini. Muito obrigada pelas informações. Boa noite, Jaciane. Boa noite. A Comissão Especial dos Defensivos Fitosanitários aprovou o relatório do deputado Luiz Nishimori, que muda as regras para aprovação e uso de agrotóxicos. O texto adota o termo pesticida para esses produtos. Os opositores do projeto que muda a regulação para os pesticidas ou agrotóxicos, em minoria na Comissão Especial, tentaram impedir a votação do relatório com medidas regimentais. Uma a uma, as tentativas foram derrubadas pelo voto da maioria dos integrantes ou rejeitadas pela presidente, deputada Tereza Cristina. Isso provocou o protesto dos parlamentares da oposição. Lamentavelmente, no nosso entendimento, a decisão da presidente da comissão foi uma decisão parcial, e não imparcial como deveria ter sido. A bancada ruralista que põe a gente para derrotar a oposição no voto, mas não com argumentos como esse que retiraram de votação. São quatro requerimentos nossos que a bancada ruralista teria dificuldade de derrubar. Eu estou seguindo o regimento integralmente. Agora, infelizmente, é uma discussão muito acalorada, que muito clara os lados, quem defende o quê, e, vamos dizer, aqueles que estão na oposição a esse projeto, que queriam continuar nessa discussão, postergando, usando todo o regimento, não ficaram satisfeitos. Por quê? Porque, infelizmente, é uma matéria que estava vencida. Por 18 votos, a 9 foi aprovado o parecer do relator ao projeto que veio do Senado e está sendo analisado junto com outras 29 propostas. O relatório prevê que um produto pesticida será liberado pelo Ministério da Agricultura, mesmo se órgãos como o IBAMA e a Anvisa não tiverem concluído suas análises. O texto também prevê registro temporário para os produtos agrotóxicos, desde que estejam aprovados em pelo menos três países membros da organização para cooperação e desenvolvimento econômico, que é formada por 37 países entre os mais ricos do mundo. Esses são alguns dos pontos mais criticados pela oposição. Os deputados, contrários ao texto, também acusam o relator de ignorar alertas de que o projeto traria riscos para a saúde humana e para o meio ambiente, feitos por organizações científicas. O pessoal desconsidera, inclusive, manifestação da Organização das Nações Unidas, em documento enviado para o presidente da casa, para o ministro das Relações Exteriores, manifestando preocupação em relação a essa flexibilização do controle de agrotóxicos no Brasil, que é a essência do projeto, entregando basicamente a decisão final exclusivamente ao Ministério da Agricultura, com os interesses do agronegócio muito fortemente representados lá, a partir do próprio ministro, que é o autor original do projeto. O relator contesta esses argumentos. Diz que o projeto foi debatido durante dois anos na comissão especial, com a participação de vários segmentos, e leva em conta principalmente a garantia de segurança alimentar para os consumidores de produtos agrícolas. O deputado nega ainda que a Anvisa e o Ibama tenham sido enfraquecidos no seu papel de fiscalização dos defensivos. É uma das melhores propostas, nesse momento, para a sociedade brasileira. Tanto para o consumidor final, que eu estou muito preocupado, que os agricultores oferecem alimentos mais seguros possíveis, por isso que nós chamamos da lei da segurança alimentar, e tanto os agricultores que realmente estão necessitando de novos produtos, novas moléculas, que é mais seguro, mais eficiente, menos aplicações. O plenário da Câmara aprovou o marco regulatório do transporte de cargas. O projeto de lei traz diversas regras para o setor e contempla uma das reivindicações dos caminhoneiros que fizeram paralisação no mês passado. Agora a proposta segue para o Senado, enquanto deputados e senadores analisam as MPs editadas pelo governo para atender outras demandas da categoria. Em maio, o bloqueio das rodovias pelos caminhoneiros provocou momentos de tensão, afetou a economia e o dia a dia dos brasileiros, com a retenção de produtos essenciais. O governo enviou um conjunto de medidas provisórias para negociar o fim da paralisação dessa categoria, que responde por 60% da movimentação de cargas no Brasil, além de abastecer as outras alternativas de transporte. O plenário da Câmara se adiantou com a aprovação de um projeto de lei de 2016, o Marco Regulatório do Transporte de Cargas. O marco incorpora a reivindicação dos caminhoneiros, que seria atendida por uma dessas medidas provisórias. O projeto estende para todas as rodovias o fim da cobrança do pedágio pelos eixos suspensos, ou seja, quando os caminhões estiverem rodando vazios ou transportando um volume abaixo da capacidade total. Hoje, isso vale apenas para as rodovias federais. De acordo com o projeto de lei, a pontuação de multas para a perda da carteira de habilitação passa de 20 para 40 pontos no caso dos caminhoneiros que não tenham cometido duas infrações gravíssimas no período. As ações relativas aos contratos de transporte de cargas serão julgadas pela Justiça comum e não pela trabalhista, mesmo que o caminhoneiro autônomo trabalhe sob regime de exclusividade. A proposta também estabelece regras para Contratação de seguros nos casos de acidentes, perda de mercadoria, furtos e assaltos. Duração mínima dos contratos, de acordo com a carga transportada e equipamentos necessários. Quantidade de caminhões para o registro como caminhoneiro autônomo e para os diversos tipos de empresas do setor. Limites mínimos de capital social para cooperativas e para empresas de transporte de cargas e de apoio à atividade. Nós cuidamos, dentro desse marco regulatório, todo tipo de transporte rodoviário no Brasil. Penalizamos severamente aqueles que roubam cargas, receptadores de cargas, enquadramos o pessoal de seguro para dar uma proteção maior para os transportadores de cargas, os embarcadores. É o que o projeto propõe, dar segurança a este setor. A questão do roubo de cargas, a questão do descanso, o próprio seguro de vida do caminhoneiro. A questão da segurança desses homens e mulheres que enfrentam todos os dias este país aí com essa situação horrorosa da falta de segurança que existe nas estradas brasileiras. Outras medidas continuam sendo analisadas em comissões mistas de deputados e senadores antes de serem votadas pelo plenário da Casa. Três medidas provisórias tratam de questões tributárias, orçamentárias e de crédito para viabilizar a diminuição do preço do óleo diesel acertada com os caminhoneiros. A MP831 determina que a Companhia Nacional de Abastecimento reserve 30% dos contratos de transportes rodoviários de carga para trabalhadores autônomos. A MP832 estabelece um preço mínimo para o frete no país. Essa proposta é questionada pelos setores da economia que são usuários do transporte de cargas e pelas empresas que contratam caminhoneiros autônomos. O caminhoneiro quer a garantia do custo mínimo, a partir do qual pode negociar e a lei de mercado funciona. Mas que ele tem que ter um mínimo para botar o caminhão na estrada. O caminhão é dele, o custo é dele, o pneu ele tem que borrepor, a mecânica do caminhão ele tem que garantir. A questão do diesel ele tem que pagar. Então isso tem que estar contido num valor, num custo mínimo, que permita a ele poder trabalhar, sair de casa para trabalhar. Tem um problema de uma ingerência indevida do governo no mercado, através de um tabelamento, e um valor de tabela que viabilizou uma série de produtos da economia brasileira. A Associação Brasileira de Caminhoneiros afirmou em nota que o texto do marco regulatório aprovado pela Câmara atendeu às necessidades da categoria e que os caminhoneiros estão lutando agora pela tabela de frete, mas que não pretendem convocar nova paralisação caso a medida não seja aprovada. Há seis anos, a Câmara debate a criação de um novo código comercial para substituir o texto original, que tem mais de 150 anos, e acabou caindo em desuso. O Brasil de 1850 era bem diferente do de hoje. A produção agrícola era a da monocultura, o trabalho era escravo. Foi esse o berço do código comercial brasileiro. Mais de 150 anos depois, em 2003, o novo Código Civil enterrou quase todo o antigo código comercial. Há seis anos, a Câmara debate a criação de um outro código comercial, específico e do nosso tempo. Um dilema nessa discussão é o seguinte, a gente está há 15 anos com as relações entre as empresas sendo reguladas pelo Código Civil e por outras leis. Não faria mais sentido fazer alterações pontuais ao invés de uma grande mudança? E aí, reformar ou revolucionar? Isso não é matemática. A criação de um código específico tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, no curto prazo, isso poderia causar ruído em regras mais ou menos estáveis e conhecidas de todos. No médio prazo, no entanto, isso poderia dar mais clareza ao restringir a margem de interpretação da lei. Encontrar uma saída para esse dilema é tarefa da política. O novo código promete uma modernização que hoje não existe. Só para você ter uma ideia, é até possível um contrato empresarial ficar armazenado em meio eletrônico, digitalizado. Mas antes o empresário tem que fazer em papel, assinar em papel, digitalizar e aí ele rasga. Não tem sentido hoje. A digitalização é uma proposta, mas o texto vai muito além disso. São 785 artigos. Cada conceito jurídico desse universo é definido textualmente. Haverá também regras gerais para o comércio eletrônico entre as empresas. E se há muitos temas, há também muitos interesses. Por exemplo, aqueles que envolvem cartórios e juntas comerciais. Os dois fazem registros de novas empresas. Em tese, empresas simples são registradas em cartórios. Empresas complexas são registradas em juntas comerciais. O relatório quer acabar com essa divisão. Caberia ao empresário escolher onde fazer o registro de sua empresa. Começa aí um conflito. Pulverizando essa atribuição hoje da junta comerciais com mais de 5 mil cartórios que a gente sabe que existem. Então, estaria comprometendo a própria segurança do registro empresarial. Os cartórios rebatem. É importante criar concorrência. E não haverá insegurança porque todos vão usar o mesmo sistema. Hoje, o que temos já é uma central nacional em operação. Já está em pleno funcionamento e vem ganhando funcionalidades a cada dia. Esse é só um dos conflitos em torno do texto. E cada um deles pode produzir uma divergência incontornável e resultar num voto a menos. É uma matéria de uma enorme complexidade, de muitos interesses envolvidos, de muitos pensamentos diferentes. E que, na verdade, é natural que isso ocorra. O que explica a dificuldade de votar a matéria. É preciso construir uma maioria no conjunto de 27 deputados da Comissão Especial. O presidente tem insistido na votação. Isso é pauta positiva. Isso promove geração de empregos. Isso promove arrecadação de impostos. Isso promove fortalecimento de empresas. E é essa a pauta que o Brasil precisa. E é por isso que todos nós, membros da Comissão, estamos empenhados a trazer essa solução para o Brasil. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou uma proposta que aumenta a pena para quem parcelar ilegalmente terras urbanas da União. A ocupação de terras públicas em Brasília é um bom exemplo do que acontece nas cidades brasileiras. Desde habitações precárias até condomínios para população de renda mais alta foram edificados em terras do governo. No ano passado, uma lei aprovada pelo Congresso criou condições para regularizar boa parte dessas áreas. Agora, a Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto de lei que aumenta a punição para quem promove loteamento irregular, os chamados grileiros. As penas atuais de 1 a 4 anos passam a ser de 4 a 10 anos, além de multa. O objetivo, segundo o relator, é diminuir a ocorrência do problema. O que nós vimos foi, nos últimos anos, nas últimas décadas, essa área foi completamente retalhada. As pessoas entraram, o grileiro entrou, retalhou, fez grandes negócios, grandes fortunas. A lei, se ela é branda, não adianta, ele paga uma multazinha vagabunda, no outro dia está invadindo uma área de novo. Então, há que endurecer a pena. O especialista em questões agrárias concorda em aumentar a pena para os grileiros urbanos. Mas diz que o projeto deixou de fora a grilagem de áreas rurais, que considera mais grave. Se o projeto tem a intenção de combater a grilagem de terra urbana, aumentando a penalidade dos grileiros, em princípio é bom. Eu só estou chamando a atenção para que ele avance para o outro campo, que é a grilagem de terra rural, que é hoje um campo predileto de um negócio, um verdadeiro negócio agrário de grandes proporções. A proposta está agora na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, segue para a votação no plenário da Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta do Senado, que institui a Política Nacional de Leitura e Escrita, uma estratégia para estimular o brasileiro a ler mais. Em 2013, a jornalista Lidiane Mendes resolveu procurar um lugar a céu aberto para estudar. Estacionou sua Kombi em frente à Câmara Legislativa do DF, embaixo de algumas árvores. Gostou tanto de estudar no local, que anos depois resolveu transformar a ideia num projeto de incentivo ao livro. Fundou então a Kombi da Leitura, um espaço para pessoas que querem estudar, ler ou doar livros. Fiz comunicação social, depois fiz direito e aí com isso eu me apaixonei cada vez mais pela leitura, pela literatura. E isso fez, inclusive, com que eu viesse para cá, para o setor de indústrias gráficas, e montar esta biblioteca Kombi da Leitura, que oficialmente foi inaugurada em março do ano passado. A ideia de Lidiane de incentivar a leitura faz sentido, uma vez que 40% da população brasileira não lê livros. Para tentar melhorar esse quadro, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que institui a Política Nacional de Leitura e Escrita. O objetivo é promover de forma permanente o livro, a leitura, a escrita, a literatura e as bibliotecas públicas no Brasil. De acordo com o projeto, a política será elaborada a cada 10 anos pelos Ministérios da Cultura e da Educação, com a participação da sociedade e de órgãos como o Conselho Nacional de Educação e as Secretarias Estaduais de Cultura e de Educação. As diretrizes da Política Nacional de Leitura e Escrita incluirão a universalização do direito ao acesso ao livro, a leitura, a escrita, a literatura e as bibliotecas, o reconhecimento da leitura e da escrita como um direito, o fortalecimento do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, a articulação com as demais políticas de estímulo à leitura, especialmente com a Política Nacional do Livro, instituída pela Lei 10.753 de 2003, o reconhecimento das cadeias criativa, produtiva, distributiva e mediadora do livro. O escritor Flávio Cote elogiou a proposta e disse que o crescimento do hábito de ler poderia melhorar a capacidade crítica dos alunos. O que eu noto aqui no Brasil, comparado com alunos, por exemplo, da Alemanha, é que o nosso aluno tem uma grande dificuldade em argumentar, em trazer os dados de um autor, combinar com os outros, desenvolver uma terceira coisa e estabelecer uma tese própria. Então, nós não temos um treinamento mental argumentativo. Nós não temos uma tradição crítica. A relatora do projeto na Câmara, deputada Maria do Rosário, lembra que saber ler não é simplesmente decodificar símbolos, letras e números, mas sim entender verdadeiramente o que está escrito. Ela defendeu a aprovação do projeto. O que esse projeto traz é todo o apoio à rede de bibliotecas, bibliotecas comunitárias, bibliotecas escolares, bibliotecas municipais, todo o apoio à cadeia produtiva do livro e leitura, no sentido das editoras, da produção de livros, do incentivo aos autores, do conhecimento dos autores nacionais e mesmo da literatura universal pela juventude, por todos os segmentos da sociedade brasileira, o incentivo realmente para que o Brasil seja um país de leitores. O projeto segue agora para a sanção presidencial, a não ser que haja recurso para que ele seja votado no plenário da Câmara. E esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho